Tô vendo o forco, tá dentro da água Não dá pra tirar, a cachorra tá tudo na cabeça Polícia vai, Canego! Polícia! Que Deus proteja nós, os companheiros e os nossos cachorros O Jão tá lá dentro O Jão tá lá dentro Ah, o celular tá aqui O Jão tá lá dentro Tá paradinho Tá chegando, Jão? Caralho, o Jão tá longe Caralho, o Jão tá longe Tá chegando, Jão? Ó, tô do lado Caralho, tô do lado Pode ir lá atirar que eu tô atrás da árvore aqui Do lado aqui Ó, tira consciente Tô paradinho aqui Caralho, o Jão tá longe Caralho, o Jão tá longe E aí e aí Caralho, o Jão tá longe Não tem isso, não tá passando bem que dá não Tá dentro da água Tá dentro da água Tá morrendo Tô vendo o forco, tá dentro da água Não dá pra tirar, cachorro tá tudo na cabeça Tá no sal Tá no sal Tá no sal Tá no sal Uou Tá empurrando vai Filmando hein Olha os meninos Serviço dos caboclo aí Aqui ó Aqui nós Maldonado não conseguiu acompanhar Apanhar lá não Olha o porcão aí Lá de Clementina Nós tá pegando aqui já Aqui em Milac Que que é? Porca Porquita Priquitita Olha a gordura dessa porca Olha que monstro Olha que monstro Olha que monstro Tá no sal Mais um pra equipe massa aí ó Fuminho Lá vim Olha o Maldonado aí matador Fernando Gori Betão Camilo Mas tamo aqui Tá no sal Mais um pra conta aí ó E a cadeirada tá toda cansada hoje Por hoje chega Pouca aqui Pouca aí no carro do Flávio No Betão Chega maior Tchau weisen Futo Futo Legenda Adriana Zanotto